Eleições por todos os lugares. Esse é o assunto do nosso encontro dessa segunda-feira. Eu sou Marília Ruiz, colunista aqui do UOL Esporte. Vou falar como as eleições dentro e fora do gramado afetam o seu clube. Olá, Tchanan. Há algum tempo que a gente tem ouvido as confusões que tem sido esse período pré-eleitoral nos clubes brasileiros. A gente ficou quatro meses sentado esperando saber o que fazer depois da quarentena, porque a pandemia a gente está sabendo que está por aí. E o que a gente fez aqui no Brasil foi voltar tudo como se nada tivesse acontecido e acontecendo. E não à toa, esse atropelamento de jogos, essa maratona de partidas tem reflexo, claro, técnico dentro do campo. Muito bem. E as eleições dos clubes que estavam marcadas para o final do ano? Alguém pensou em antecipá-las? Alguém pensou em mudar a data para que essas crises que sempre afetam os bancos de reserva e quem joga não afetassem, de fato, o futebol chifre que a gente tem jogado por aqui? Claro que não. Se algum dirigente de futebol, e eu vou dizer que existe uma ou outra opção aí, altruísta, que se candidata pelo bem do clube, se algum dirigente de futebol pensasse exatamente no clube, teria pensado que durante a quarentena teria sido melhor antecipar as eleições. Em vez de acelerar o processo de voltar a campo, se clubes como Corinthians, São Paulo, Santos, Vasco, Internacional, a lista grande, Atlético Mineiro, Cruzeiro, se todos esses clubes tivessem tido a gentileza com as suas torcidas e com seus associados, de abrir mão da vaidade política e trazer essas eleições que estão marcadas agora para novembro e dezembro, a sucessão delas, lá para julho, enquanto a bola não estivesse rolando, ainda que com impedimentos de estatuto que essas pessoas não pudessem assumir, muitas das crises que você tem lido aí no nosso feed de notícias do esporte não estariam acontecendo. Outra coisa que não estaria acontecendo e que aconteceu muito ontem nas eleições municipais é o uso do clube para a política tradicional. Por que eu digo isso? Porque, na maioria dos casos, o futebol foi goleado nas urnas de ontem. São muitas as análises políticas e eu deixo aqui para os meus colegas da política analisar quem foi o grande vencedor e quem foi o grande perdedor desde o primeiro turno das eleições municipais do Brasil. Mas o fato que o que até há algum tempo era bem comum, usar a bandeirinha do clube, usar o seu cachazinho de diretor do clube para se eleger político de verdade, deixou de ser uma boa. Tirando o prefeito de Belo Horizonte, que se reelegeu, o ex-presidente do Galo, Alexandre Calil, dessa vez ele usou pouco a imagem dele como antigo dirigente do futebol para conseguir a maciça votação que deu a ele a reeleição em Belo Horizonte. Mas, por todo o Brasil, a gente tem visto um movimento contrário. Dirigentes ligados ao futebol foram massacrados, esportistas também, foram massacrados na urna. Aqui em São Paulo eu posso falar, Marcelinho Carioca, Ademir Dagui, Amal, Imagem, Dinei, ex-jogadores massacrados nas urnas. No Rio de Janeiro, o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, candidato pela rede, ficou em oitavo colocado nas eleições municipais. Mesmo para vereador, muitos dirigentes de clubes que tentaram uma vaguinha na Câmara dos Vereadores, não conseguiram, exceção no Rio de Janeiro, Marcos Brás, diretor de futebol do Flamengo, que surfa uma onda aí de uma popularidade recente muito, muito boa. Mas ele é a exceção que comprova a regra. O eleitor parece ter entendido que usar o clube, como eles normalmente já usam, não é o suficiente para fazer um bom político. A gente se encontra na semana que vem para falar, por favor, mais de bola e menos de política aqui no World Sport. Uau!